Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. Gente, hoje vai ser o encontro das minhas filhas, nosso, enfim, com a minha sobrinha depois de 3 anos. Pois é, gente, depois de 3 anos nós vamos rever a nossa família. Eram pra ter vindo antes, mas devido à pandemia não deu pra ninguém vir. Então passaram-se aí no período todo de 3 anos que a gente não vê ninguém da nossa família. Então hoje é um dia muito especial, as meninas não fazem ideia, elas não sabem, elas estão lá no carro com o Alex. E eu fiquei aqui pra fechar a porta, deixar tudo pronto aqui. E nós estamos saindo agora, são 9 horas da manhã, nós vamos lá pra Orlando. E eu falei pra elas que é uma amiga da minha irmã que está vindo do Brasil e está trazendo algumas coisas pra nós. E as meninas são muito inocentes, elas nem desconfiam. Ontem à noite, antes de pegar o voo, minha sobrinha ainda conversou com elas, né? Falou que estava na casa da avó e tal. Mas é mentira, né, gente? Ela já estava praticamente pegando o voo. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha com seus amigos e bora começar essa aventura. Então toda hora que eu falar, eu vou me referir à nossa amiga que está vindo do Brasil, ok? Mas vocês já sabem que não é a nossa amiga, que é a minha sobrinha. Então nós vamos agora e eu vou gravar pra vocês lá no aeroporto. Eu já estou até emocionada. Eu vou gravar o encontro delas lá no aeroporto, eu quero ver o que vai acontecer. As meninas mudaram muito nesses três anos, cresceram demais. A minha sobrinha também está bem diferente. Então eu acho que vai ser um encontro, assim, divino. Claro que eu queria que a minha mãe estivesse junto, mas ainda não dá. Porque brasileiro ainda não pode entrar aqui em voo direto. Teria que ir pra outro país fazer quarentena de 15 dias. E é muito tempo, minha mãe não é acostumada com isso. Ela já tem medo de voo. Imagina ela ter que ir pra outro país e depois vir pros Estados Unidos. Ela ia enlouquecer. Então nós optamos por trazer primeiro a minha sobrinha. E no ano que vem, ou quando as fronteiras abrirem, se Deus quiser, logo, logo. Aí o meu sobrinho, que também é americano, vem com ela pra cá e traz ela pra passear. Mas então é isso. Vocês já sabem do nosso segredinho. Só contei pra vocês. E agora eu vou acompanhar a nossa saída. Até daqui a pouquinho. Oi gente, chegamos. Estamos indo pro portão de desembarque pra esperar a nossa amiga. Eu acho que ela vai lá pra nossa casa, ainda não sabemos. Vou virar aqui pra vocês acompanharem. Olha o lookinho da Gigi. Estamos indo aqui no desembarque. É no 47. Nossa passageira já pousou. Já mandou informação que está tudo certo. E que já já ela sai do avião. Ainda estão abrindo as portas pro pessoal da frente sair. E ela tá bem no final do avião. Então talvez demore um pouquinho até ela chegar. Olha, a gente tem que ir. Olha, mamãe. Ele veio viajar. Deixa eu mostrar como vocês estão lindas. Gente, olha o delineado da Ana. Ela vai me ensinar. Você vai me ensinar. Ah, você só fez metade do olho hoje? Mas sim metade do olho. Eu sempre faço. Você não fez até o final. Só tá daqui pra... Eu não faço até o final. Sério? Gente, olha o estilinho que a Giovanna tá usando agora. Como chama esse estilo? Eu não sei. É misturado com Soft Girl e Me e Loli. Soft Girl e Loli. É tipo aquelas coreaninhas, sabe? Que as coreanas andam assim. O povo já tá chegando. Ai, meu Deus. Eu tô tão ansiosa. E elas não podem desconfiar de nada. Eu tô muito ansiosa. Não sei nem pra que lado que eu olho dos portões. Ela já deve tá descendo. Porque esse é o voo dela. Eu vou parar de filmar um pouco. Que é pra elas não perceber que eu tô filmando, tá? Porque elas tão me olhando toda hora. Eu acho que a Ana tá levemente desconfiada. A Giovanna já me olhou algumas vezes. Então eu vou desligar um pouquinho. E vou esperar até a hora que eu ver ela descendo aí. Gente, tá demorando tanto, tanto, ó. Parece que o aeroporto todo desceu aqui e ela não aparece. Ela vai descer por essa escadinha ali, ó. Meu Deus, que agonia, gente. Meu coração tá na boca. E aí vem essa leva de gente, ó, descendo. E meu coração acelerando. Ela tá ali, gente. Ela tá ali. Alex. 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 Música Vocês não desconfiaram? Vocês não desconfiaram? Não, vocês gostaram menina? Ai meu Deus Gostou, Ana, da surpresa? Eu falei que era a Magá que tava chegando Ai, gente Gente, ela chegou Dá oi, Duda Oi Depois a gente se acalma um pouquinho e eu filmo mais pra vocês, tá? A gente vai buscar a mala e vai ligar pra minha mãe agora Pra mãe dela, pra mostrar que já chegou, que já tá tudo certo, tá bom? Até daqui a pouco Gente, estamos aqui no Boteco do Manolo Tem muita conversa acontecendo aqui, muitas risadas As meninas tão dele que conversa, botando todas as conversas em dia Nós pedimos picanha, franguinho grelhado Aí vem arroz, feijão preto Olha, gente, que bonitinho Ai, estamos tomando suco de laranja, gente Porque é raro, né? Lá na nossa cidade não tem suco de laranja natural E aqui tem... Ai, a nossa comida chegou Gente, o nosso primeiro prato vai ser picanha Giovana já tá atacando ali, ó Nem espera Vai com a mão mesmo Aí tem feijão, farofa, vinagrete E arrozinho Pronto, gente Já almoçamos E agora estamos indo pra casa Nós vamos tentar ir lá no clube ainda hoje Não sei se vai dar Pra poder fazer a carteirinha de todo mundo E qualquer coisa amanhã já vamos aproveitar a piscina Ai, gente, tá tão gostoso Meu Deus Olha a felicidade das meninas Já conversaram tanto Já fizeram planos Nossa, elas tão marcando um monte de coisa pra fazer Minhas lindas Ai, a gente veio comer aqui em Orlando Num restaurante chamado Boteco do Manulo Comemos carninha, como eu mostrei pra vocês E agora, gente Agora estamos indo Gente, já chegamos em casa Estamos aqui Duda já está instalada Já conheceu o seu quarto Giovana tá aqui, ó Eu já me troquei Porque eu não tava mais aguentando aquela roupa E nós vamos dar uma volta aqui no condomínio Daqui a pouquinho Eu tava cortando uma melancia Mas agora é hora de abrir a mala E ver os recebidos Quer que eu te ajude? Peraí, deixa eu ajudar a Duda aqui Deixa eu levar a mala pra cá Cuidado Ela falou cuidado Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Você sabe o que é É É É É a Santinha, maminha É a Santinha Linda Ai, ansiada Ai, meu Deus 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 E esse Não sei se você vai servir Porque ela pegou um pouquinho melhor Ai, meu Deus Ai, ai Já sei o que quer Chega, Lu Tô todo mundo Uuuu Só que eu vou arrumar 35, 36, 36 Obrigada, pai Eu tô brigada 35, 36 Falta a Gi, eu acho que vai ficar pequeno Tem que ser 35, 38 Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, isso vai ficar rosa Eu acho que era rosa Aí eu achei que eu escolhe Gente, isso daqui, ó Era que quando as meninas eram pequeninos Tem coisa aqui dentro? Tem Ah, isso daqui era que quando elas eram pequenininhas E a fada do dente vinha E deixava o dinheirinho embaixo do travesseiro Então elas guardavam aqui Eu não lembro Que quem é, tá na porta Olha, o Snow já tá dando beijinho Ai, meu Deus Não, não O que é que é a bicho? Olha Obrigada Olha, gente Essa é a imagem Que eu tinha lá na minha casa do Brasil Ficava na entrada de casa também E as crianças ganharam o tercinho Que elas gostam também Pra deixar no quarto delas Ai, cheiro de gelo Deu anjinho Ai, meu Deus Mentira Ai, que cheiroso Pijama Meu Deus É uma pijaninha É um pijama de cateolinho Não, não Não é seu Não é seu Gente, o Snow Agora vai ganhar presente Olha 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 De cunhozinho Uau Esse é da Gigi Não sei se vai dar Com a minha da Gigi Mas vai ganhar Eu acho que não Ai, que bonitinho Estou apaixonada É respirada Ai, meu Deus Olha, gente Ai, que garçã Já vou colocar um branco Que lindo Ai, eu amo Que lindo Gente, as balinhas de goma Que a minha mãe comprou Lá no Largo 13, né Lá em Santo Amaro A Giovana é apaixonada Por essas balinhas Olha o Snow, gente Que engraçado Alex, olha aqui Eu também quero Essas roupas são a roupa do Brás? Sim, são a roupa do Brás Ah, não Deixa eu ver Eu quero pegar aquela bolinha Aham Olha, gente Brás Ai, gente Olha aqui roupinha do Brás Não tem coisa melhor Que ganhar roupinha do Brás Olha, gente Ai, que lindo Ai, amei essa cor Aqui é tudo pra mim? É Ai, que bandida Não Ai, gente Que lindade Nossa, bem Um presente Olha Olha Tô adorando Ai, que maravilhoso Isso aqui é chiquérrimo Nossa, que tecido bom, né Bem grosso Meu Deus Quanta roupa linda Olha só Ai, meu Deus Ai, que calça linda Adorei Nossa, quanta roupa maravilhosa Queria encher mais umas duas malas nessas roupas do Brás Gente, essa manteiguinha aqui era sua, né, Duda? Era da Duda, que quando a Duda morava aqui Aí depois a minha irmã deu pra Ana e da Ana passou pra Gi E a Gi tem ele até hoje A manteiguinha é o nome dela Uau, quanta coisa legal Agora nós vamos conhecer o condomínio e mais tarde a gente conversa Pessoal, já está de noite Eu e a Eduarda já saímos Fomos andar no condomínio Saímos pra fazer compras Agora eu fiz aquele risotinho Que eu já mostrei aqui pro canal pra vocês, ó Olha que delícia, gente Acabei de cortar um cheiro verde aqui em cima Olha só Até embaçou a câmera E aqui eu fiz uma salada de repolho Com tomate, cenourinha e pepino E agora eu vou mostrar pra vocês Ah, deixa eu mostrar um negócio aqui que a Eduarda trouxe Olha só, gente Esse tanto de coisa aqui, ó Foi a avó que mandou, Duda? Tem até um que tá vazando aqui Temos que achar qual é Gente, quem acompanhou minha saga com as minhas unhas aí, ó Então, olha só Temos aqui um estoque de concreto, de fermento De que mais? De lascou Temos tudo aqui, ó Lascou Fermento Agora quero ver se essas unhas não vão crescer E, gente, ó As bonitas estão aqui, ó O que vocês estão fazendo, lindas? Olha isso, gente Olha o que a Duda tá ganhando Uma massagem relaxante? Sim Ai, que delícia, meu Deus Então é isso, pessoal Vamos encerrar esse vídeo por aqui Amanhã tem mais Ou depois da manhã, ainda não sabemos, né? Vamos fazer bastante coisa E a gente mostra pra vocês E sim, vamos levar a Eduarda na praia, né? Muita gente tava me perguntando Sim, ela vai pra praia Com nós Então é isso Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau